Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você tem que parar de pensar, eu não gosto da forma que você está pensando, sabe? Isso não é bom para a sua saúde, por favor. Boki, você não sabe o que eu vou fazer. Por que você está em meus braços, honestamente, a pressão está me pegando, honestamente. Eu não sei, eu estou apenas cansada. Olha para mim, eu sou meu idade, eu não estou casada ainda. Amaca. Você não entende. Amaca. Por que você sempre pensa assim? Por que você sempre pensa? Por que você pensa? Eu disse, você tem que parar de pensar. Isso não é bom para a sua saúde. Eu não gosto. Eu não gosto quando você pensa. Você não entende, Boki. Eu estou apenas cansado. A pressão é muito grande para mim. Honestamente, eu não sei. Olha você. Nós somos amigos. Você está com filhos. E eu não tenho nenhum. Então, eu não tenho nenhum. A pressão é muito grande para mim. Eu estou apenas cansado. Honestamente. Eu sei. Eu entendo. Eu entendo você muito bem. Você acha que eu entendo você? Eu entendo você. Eu entendo você. Mas, você sabe, não é só que a margem é o último. É só que a margem. Então, é muito bom. Eu acredito muito bem. Então, eu acredito muito bem. Tem uma boa plan para você. É melhor. Espere. Não tem problema. Espere. 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 is in control our God is the ancient of days you can't time him your time is there okay so don't worry thank you he gets married very soon just stop thinking just trust in the Lord okay my friend you know when I see you thinking I'm not happy no problem everything will work out well thank you we're going to get married first amen okay alright so we'll see you tomorrow yes okay bye we'll see you tomorrow we'll see you tomorrow we'll see you tomorrow we'll see you tomorrow Amém. Où l'on t'a fait? Il ne vous en prête pas trop. Olá? Você está fazendo o que você quer fazer? Sim. Tudo bem. Eu estou esperando. Ok. Eu vou comprar um dinheiro para a casa. Então, eu vou dar uma coisa. Fato. Eu tenho a expectativa. Eu vou fazer isso. Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. 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 Então, isso é bom. Vou fazer isso. Então... Vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu estou fazendo isso. Perfei. Vas Geric 지나isen. Wow! That's good job, man! That's good! That's good! That's good! Yes! Try it out! Just one sound, you're dead! Shut up! One sound bad, you're dead! Shut up! That's good... You're dead! I'm dead! You need to learn just one... You... You and you... Quebrou? Quebrou? Quebrou! O que é isso? 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 Tem gente que eu não conhece hoje. O que é isso? Tudo bem. O que é isso? Não é o que eu estou a ouvir aqui. Vou te ver com você! Você não pode fazer isso aqui. Você não pode fazer isso aqui. Mas... Eu estou falando sobre a surpresa dele. Eu estou falando que eu tenho aqui. Então, você quer colocar a bairro comigo? Porque eu vou te falar aqui. Você pode te dizer que é aqui. Isso não é fácil orar nós não conseguirmos. Você não sabe que o homem não vai ficar com isso? Quem você nos fez se을? Vamos a ver você. Quem é você queríamos não? Você foiageada a sido com negotiate com muito? Eu vou te mostrar uma verdadevação que você, com muito próprios nghĩas que nós estavam em cuidados Looking like. Você não conseguiu nos amigos, muito assim consigo sobrev AL camera da Some 법. Por que esse povo nunca Eu vou te dar uma olhada para dar uma olhada Quando eu passei o meu filho Eu vou te dar um filho Eu vou te dar um filho Vê-me mais não Vamos O cara O cara O cara Vocês estão realmente tentando, honestamente, que eu era a Deus, mas eu queria pedir a Deus, que eu ia me dar mais pra mim. Eu estava já te dizendo que eu ia te dar mais pra isso, mas eu ia te dar mais pra você. Eu ia te dar mais pra você. Eu disse, qual é o que eu fiz? O que eu fiz? Na verdade, essa surpresa foi apenas algo que eu fiz. Eu só queria te dar um grande surpresa. Eu só queria te dar algo como os filmes. Isso é mais que uma surpresa. Eu estava tão shocked. Eu estava pensando, o que eu fiz? O que eu fiz? E eu tenho a segurança. Eu tenho a segurança. Eu tenho a segurança. Eu tenho a segurança. Você não tem a segurança. Os seus seguros e a segurança. Vocês sabem sobre isso. Eles são parte de nossa plana. É uma lei, Buki. É uma lei. É uma lei. Nós levamos eles agora. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles vão me encontrar e me encontrar. Eles vão me encontrar e me encontrar. Não se preocupe. Não se preocupe. Você sabe? Eu vou te contar outra história. O que? Você sabe? Você sabe? Um dos que vêm para o crime. Um dos policiais. Um dos policiais. Você não me diz? Sim. Um dos policiais. Um dos policiais. Vocês O que? Meu Deus. Meu Deus. Muitoimo, mesmo. Obrigado. Eu estou dizendo que é um problema. Eu estou dizendo. Um dos car Exemplo! Disse vocês, o que é acontecendo? Um pouco é confundido Na duas torres estão dançando e você está olhando para nós Você é minha hora! O que está acontecendo agora? Posso, um pouco é confundido Como foi seu surpresa? eu sou surpreendido ele era um grande ele nunca era um grande porque ele não era um grande ah 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 ele era um surpreendido e não era para você eu não sabia que ele era um surpreendido você sabia que sua senhora queria que ela fosse essa surpreendida você é sério? seu amigo convidado ela mas você não sabia que ela não era? não ela era um surpreendido um surpreendido um surpreendido um surpreendido eu me chamo agora eu me chamo agora eu me chamo agora eu me chamo agora isso me leva a minha próxima pergunta o que você está fazendo sobre você sobre sua vida não é essa surpreendida eu me chamo agora eu me chamo agora não é a surpreendida não é isso não é isso não é isso não é que você não é que eu me chamo agora não é você? O que é isso? O que é isso? Bebe, senta Isso é meu Isso é minha irmã Quem é você? Você é muito bonita Obrigado Eu vou me amar Muito bom Meu irmão Eu está muito Pinterest Obrigado Estão doing isso من um minuto Eu me Ta me pert interessant É muita curiosidade Eu sempre quero agradeço O que tem muita grá me engorou Eu estou lendo Você não meходит Eu vou dizer, minha espécie para mim. Que o seu nome é Amaka Oparike. O uso. Por favor, não se preocupe. O que é o nome dele? Amami, meu nome é Amaka Oparike. O uso. Sim. Amaka Oparike. O uso. Você é um nativo de... Imo state. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Imo state. Ou eu. Ou eu. Eu, eu, eu. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Quem é a tua mulher? Você me arrabe? Não sei. Estão 50 kg? Entendidos. Eu me lembrei. Você percebe e ele. Eu não sei. Não. Em queira. Você não dá você? Não é isso. Isso. A tua mulher. Eu sou o senhor... Quem tal falou que você ficou ali antes do isso? Olha ! Ela ia morcer... Ela não ia zerar sabormieux! Então torre-o commercial. Que se realiza real? P coma demas! Nos crianças salvem no conflité! Nos sonras nev Bogotas aventureço por toda a necka Zeus! Propa com Deus que era na cama? Nam a良! Nas wizras têm no descrição. Nandes por aqui... Im willstestes? que vocês deixam do que isso? o que você disse?! o que você fez o que você fez? mas você não conseguiu ver o que ela foi. eu não consigo te ter o que você fez. eu sempre te teker 1 mais perto e não te ajudou muito. você fez o que você fez. mas eu fiz isso pra você. você fez isso, sabe? é isso? e é isso. a imostate Estou me doida a toda a vida. Está a sua forma. Ei! Eu vou abrir. Venha! Eu vou dar para você. E sair! Eu não quero dizer que... O que você acha que você quer fazer isso? Não me! Eu não me arreposar, eu não me arreposar! Eu não me arreposar! que não vai ser a presença porque ainda não vai ser a presença porque não vai ser a presença porque ainda não vai ser a presença o que quero dizer é que você gosta de ir a sua presença e você gosta de ir ir para o nosso casamento para você ser aqui nada como você disse, vamos lá o nome é você te quer dizer que você está a presença O que vem? Isso é talo! É o que vem? Você não deve ter uma briga na cabeça? Você não deve ter uma briga nessa cabeça! Não deve ter mais que isso! Se você tiver um problema, você não pode ter um problema. Você pode ter uma solução para o seu pai. Você vai ter um companheiro com ela. Você vai ter um problema de tudo, se sentir alguma coisa. Chotik, bye bye. We just have to find a solution to what's on ground now. Buki, solution. Look at me. You're my childhood friend. With two kids, you're married. Only by me, I don't have anything to show for it. Now that I've found love, they say we can't marry each other because of tribe. Why? Why? I don't understand. You work on things you don't understand. But come to think about it, Bayo didn't tell you he's no longer interested. Did he? So I should wait for him to tell me that he's no longer interested? Of course, he'll succumb to his main decision. Do I need to wait? Don't conclude. Don't just jump into a conclusion like that. It's boring. Come on, I'll conclude. The Bayo that I know, he loves you too much. He will convince his mom. Buki, I think I'm under a spell. Honestly. I don't understand myself again. I'm under a spell. You're not under any spell. I need to see a pastor. I'm a car. You know what? Let's go and have dinner. Dinner? Let's go out. I don't even feel like going anywhere at all. Baby, stand up. Let's go out. I don't know. I don't want to go anywhere. Let's go out. Let's go and eat something. You can go out. Look at him. I don't want to go anywhere. I don't want to go anywhere. Let's go and have something to eat. I don't want to go anywhere. Ah. Baby, I am sorry. Since the day I met you, after your surprise birthday party, I have made up my mind that I will marry you. Because I am always happy, and the time I married you, Emeka, I want to promise you, come rain, come shine, I will forever be with you. I love you so much, baby. Yes. You know I love you too. But, at least your mom's situation, I don't know what to do about it. I understand. it's tiring, I'm just fed up about it. You don't need to get yourself worked up about my mom. Please. Please. It's not easy. No good things don't come from common souls at times. We have to struggle to get some things. We have to stress ourselves to get our hard desires. Please, baby. Please. For how long are we going to do this? Baby, I think it is good time for me now to meet with your parents. Please, can you arrange that? Baby, no problem now. I'll try and talk to them and let you know when you are coming to meet them. Thank you, baby. Are you happy with me now? Are you happy? I'm okay. Thank you. I'm happy with you. Dear. Baby, Eu vou fazer isso. O que é isso? Não entende. Você não entende. Se tudo bem. Mas não entende. Para você dizer isso, mas não entende. Não entende. Você está fazendo o que você está fazendo? Você está fazendo o que você está fazendo? O que você quer dizer quando ela as perguntas? Mami, a única coisa que você quer dizer é importante é que a gente recognize você gostaria. Nós entendemos quando vocês entenderem como é que não precisa nos pessoas não conseguem os depósitos. Muitas pessoas não são muito brincas... Mas eles dizem assim. Essa é a muita gente. Vai para 30, 40 anos e não vai para estri. A partir da própria, no padre, que do que ela que ela jurisdicïla. Você já sabe que a Magia? A mulher que ela quer dizer que ela não 흥ira, ela fala que ela não é um bando de na vida. Ela não precisa se manter as mães da vida. Ela não precisa se manter. Mas a vida não depende. Onde parece que ela ama a amor. Ela não se fala. Ela não funciona. Ela é uma mulher? Sim. E se você não entende, o Senhor está aqui, a gente que se coloca na cabeça, vê que nós queríamos dizer, para se fazer isso, esse quer que você fale, Nós também deveríamos fazer isso, nós desceramos. Não, não é muito bem! Eu estou aqui, eu quero que você tenha feito isso. Eu não quero que você tenha se questionado, se você que tem como tecnologia, você deve ter trabalhado aqui. Você vai dizer que não está, não é só de seringenis, meus amigos, A gente não vai lá, não vai virar. Porque ela fica lá. Eu acho que não é isso. Eu não sei, eu não vou poder ter uma coisa mais que não vai ficar. Eu não sei... Eu não sei. A gente vai te ver. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Amém. Amém. Este é o nosso povo. A tribalação. Como você pode ver? Você não se trata de nosso tribe? Não tem nada! Você não tem que fazer isso mesmo? Ehh! Que você não tem nada! Vamos lá! Você não vai fazer uma escolha? Você não vai concluir porque você vai fazer isso? Não! Você não vai fazer isso mesmo? Você vai fazer uma escolha? Sim! Você não vai fazer isso mesmo? Não, por que não seja o que é que tu faz isso? Quem é que é que é que te faz isso? Oh, se que vai te fazer isso? Devemos sempre ter muito dinheiro para a vida. Você não tem que ligar aqui. Não sei se que você quer saber? Não sei se que você quer saber isso. Você quer saber, você quer saber isso? Amém. Não se transforma. Amém. 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 Mas eu estou vindo com ela. Mas sempre que eu estou me animando. Eu entendi. Eu entendi. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Ela vai te dizer o que ela é feliz, ela vai te dizer o que ela é feliz, é isso que ela disse? Pai, ela tem sido tão feliz, mais do que outros dias. Você vai dizer isso em sua vida, tudo bem, é diferente, é algo que você faz feliz? Pai, eu tenho uma surpresa para você. Surpresa? Sim. O que é isso? Eu estou convidando minha filha para vir com você. Seu stepmom é correto. Isso, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu vou nos fazer comigo antes de você ir embora. Eu quero te dizer uma pergunta, eu tenho um abraço para você. Eu quero te dizer, eu quero te dizer, eu quero te dizer. Eu quero te dizer, eu quero te dizer que você perdeu. O que é seu nome? Meu nome é Bayon Lee Ugo Ugo é o de Bayon? Exatamente, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Ele disse que você não é Igbo Não, eu não é Igbo Eu sou Igbo Eu sou Igbo Eu sou Igbo Eu sou Igbo, sim Eu sou Igbo, sim Mas como você me recebeu, eu não disse que você não é Igbo Você não é Igbo Você é Igbo? Nós sempre precisamos respeitar as pessoas, especialmente o meu irmão Eu mantenho seu respeito, porque? Isso é o seu respeito Você que te deu essa audacidade para trazer Mbati Mbati Come aqui Mbati, você não quer ir embora Você quer ir embora? Quem vai ir embora? Como minha filha, você não quer ir embora? Quem disse que você quer ir embora? Eu não quer ir embora? Quem ia me embora? Quem disse que você não quer ir embora? Queira sermos mais a outra? Amaka Eu pensei que você te disse ao meu irmão Sim, sim Eu acabei de ac harmonizar Calm down, calm down is my daddy for you, just calm down ok? You should have sucked all this before now! Please, just calm down, I'll talk to them please! Awh... Eu não entendo. Primeiro, o primeiro é não falar sobre compreendendo os outros. Eu vou perguntar você algo. Se ele morrer a Yoruba garota, eu não entendo o processo de compreendendo a Yoruba garota. Vamos apenas tomar batalha. Vamos tomar batalha. Eu acredito que ambos vão voltar para a sua cabeça. Thra, relax. Você pode falar sobre os outros. Você pode falar sobre a pergunta? O que se não vocês for? O que você vai? Pelo menos que vocês, vocês não clarem para suas escolhas. Você pode falar sobre isso. Você sabe que eu não vou dizer algo mais forte. Você pode falar sobre isso. Sim, você pode falar sobre isso. Eu espero que você tenha me casado, por favor, você tem que me ajudar a conversar com Bayou, você sabe, você tem que me ajudar a conversar com ele, para que ele entende, por favor. Não há dúvida, Bayou te ama muito, mas eu vou conversar com ele, mas eu só quero que você se relaxe, ok? Calma-se, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Para a festa Não é um programa para mamães. Você não vai até agora. Você vai embora. Você vai embora. É terrible. Bom dia. Bom dia, como você está? Obrigado. Você está aqui? Estou aqui. Ok, me respeitei. Estou sentindo bem. Eu posso te mostrar o mensagem? Não, você não precisa. Você pode me ligar. Só que eu não sei sobre o Tizana Matou. Ok, eu acho que... Eu acho que o Paddy Chippe é bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Paddy Chippe é bem. Eu não sei. 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 Valeu! 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 Cruze-me! 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 Cruze-me!